Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduKoff E galera a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Pokémon Champions Eu tô aqui porque eu tenho que chocar um ovinho que eu não consegui chocar de jeito nenhum Só que eu descobri uma fórmula, na verdade eu descobri não, o Sky me falou O Sky tá me ensinando tudo, esse negócio que eu tô com pura vergonha porque eu não tô fazendo nada sozinho O Sky tá me ensinando tudo, então dane-se, eu aprendi, finge que eu aprendi Gente, eu vou fazer um elevador, digamos assim, ou uma escada rolante Que vai fazer eu andar automático, por quê? Pra chocar esse ovinho aqui que a gente tem aqui, é igual no Pokémon GO A gente tem que andar, rodar umas quilometrares Só que diferente aqui do Minecraft, no Pokémon GO é quilometragem Aqui não, aqui é bloco Então digamos que eu tenho que andar 10 mil blocos Eu tenho que ficar contando, ó, um bloco, dois blocos, três blocos, quatro blocos Só que aí que tá o detalhe No Minecraft tem esses degrezinhos A gente pula, entendeu? Pra andar Não tem como não pular E pra chocar o ovinho, o único jeito é andando normal Sem correr, sem nada Então eu vou ter que fazer essa gambiarra, essa maracutaia, pra quê? Pra eu pegar e ficar andando parados em África, entendeu? Porque não vai ter como eu ficar andando o vídeo todo aqui com vocês e não vai chocar nunca Porque eu já fiz isso uma vez e não deu certo Então vamos lá Pra fazer isso eu vou precisar de algumas madeiras Eu também vou precisar de um balde de água E um meio bloco É bem... Eu ia falar que é bem complicado de fazer, mas não é bem complicado de fazer É bem fácil de fazer Só tem que decorar e eu acho que eu já decorei Eu não esqueci dessa vez Então vamos com calma, ó Já tem aqui os blocos Eu só vou precisar ferver algum deles Porque eu também vou precisar de um meio bloco Um meio bloco que no caso é aquela pressure Não é uma pressure Eu não lembro como que é o nome daquilo E eu vi muita gente comentando pra mim Falando, nossa senhora O Edu, ele joga Minecraft há 80 anos E não sabe fazer o craft Gente, eu só decoro coisas que são importantes para a minha vida Muito obrigado Eu vou sempre E eu já tinha pedra, eu peguei à toa, tá vendo? Eu sou meio lesado mesmo Então tem que acostumar Vamos se acostumando, né? Pra fazer esse negócio, gente Eu vou ter que precisar de um espaço aqui Ambiente aqui, bom, entendeu? Eu vou precisar de um negocinho aqui de quatro De quatro espaços aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Um quadrado, eu vou precisar de um quadrado É mais ou menos isso Não, não, não Vai ter que fazer um pouquinho mais aqui Nossa senhora, já tô esquecendo já o negócio, ó Já não é bom Não é bom Isso aí não é bom Beleza Eu vou precisar de mais bloco Que eu deixei no baú Eu devia deixar no baú Deixei fervendo aqui também, né? Cadê o bloco? Aqui, fião? Aqui, pronto Aí a gente faz o que? A gente faz um negócio em volta aqui Vai fazer uma mini estrutura Pra conseguir fazer Eu só tenho que lembrar agora, né? Porque agora eu esqueci Eu pensei que o meu problema de memória Já tinha sido corrigido Mas não foi o caso Não foi o caso Ah, lembrei Aqui no meio Lembrei Disfarça Disfarça Lembrei aqui no meio Agora eu tenho que pegar o que? Tenho que pegar, no caso O meio bloco, né? Vamos fazer então o meio bloco A gente faz o meio bloco Coloca aqui dentro pra quê? Pra fazer uma mini escadinha, entendeu? Fazendo essa mini escadinha um pouco mais fácil Vamos colocar aqui então o mini bloco Desse mini bloco A gente faz uma parede aqui, ó Porque é onde que vai ficar a água, né? E aqui a gente coloca uma plaquinha pra quê? Pra água parar E ela não ficar escorrendo pra lá e pra cá Então vamos fazer uma plaquinha também Cadê graveta? Eu tenho graveta aqui? Não sei se eu tenho graveta Não tem graveta Tem que fazer graveta Tem que fazer tudo nesse negócio, gente Minecraft é complicado, né? Tem que fazer tudo Vamos lá então Fazer o gravetinho Aí a gente faz a placa Só tem que tirar o graveta, né, Edu? Porque você tá meio burro Vai falar agora que você não sabe fazer o crash da placa O pessoal vai te xingar Tá virando rotina agora Virou rotina os outros Fazer xingar Os outros te odiar, entendeu? É mais ou menos assim Hoje o dia inteiro Beleza Tô aqui com a plaquinha A plaquinha ficou aqui O que que a gente faz? A gente taca a água aqui, ó E a plaquinha vai impedir Com que a água Passe pra esse lado aqui, entendeu? O que que a gente vai fazer então? Eu vou deixar aqui, ó Eu vou deixar o meu personagem aqui Porque ele vai vir aqui, ó Ele vai andar Entendeu? Eu não tô nem mexendo Nem nada Ele tá andando sozinho, ó Aí ele sobe E anda Sobe e anda Nisso eu não vou correr Não vou pular nada Eu só vou subir e andar Nisso eu deixo aqui Uma horinha Duas horas Sei lá Três, cinquenta Não sei Quanto que a gente tem que deixar aqui E daqui a pouco O meu tiranitar lindo Maravilhoso vai nascer Entendeu? Muito fácil Muito bonito Outra coisa também Tem uns casalzinhos ali Um casalzinho de Feraligator Que eles tão fazendo amor Tomara que Depois dessa uma hora Online no servidor Eles nascem também Ele deu ovinho Aí eu já coloco mais um ovinho Pra chocar, entendeu? Porque ali tem um Feraligator Perfeitinho 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 A gente fez tudo correto Pra ele sair perfeito Então Vamos com calma aqui Vou deixar uma horinha aqui No servidor girando Girando, girando, girando E daqui a pouco O nosso ovinho vai estar chocado Pessoal Voltei O meu ovinho já chocou aqui E eu tava olhando Que o Sky me enganou O Sky me deu um ovinho De Larvitar Que não era perfeito Eu tô bolado Porque eu fiquei andando aqui Uma hora nesse negócio Pra ele chocar E não veio o negócio perfeito Mas não tem problema Não tem problema Porque o meu O meu Feraligator aqui Ele já deu o ovinho Olha aqui Cadê? Eles tão na frente Tão protegendo o ovo Deixa eu pegar, por favor Muito obrigado Daqui Deixa eu pegar Ai Pronto Deixa eu pegar Aqui Deixa eu Deixa eu Cadê? Onde que cai? É aqui? Ah, peguei Que doido Ele deu dois ovo? Eu Deu dois ovo? Meu Deus do céu Não tem problema Tá, o que eu vou fazer então? Eu vou chocar Os ovinhos de Feraligator E aí a gente vai ver Que Feraligator vai vir pra gente Se vai vir um perfeito ou não Vamos ver se pelo menos No Feraligator Ele não tá enganado Eu vou deixar chocando aqui então E quando ele tiver chocado Eu vou já upar ele Entendeu? Eu vou deixar ele bem forte Então, de novo Um negócio Pra gente chocar um negócio Ai meu Deus Eu tô cansado desse negócio Dessa vida Eu tô cansado dessa vida Pronto, pessoal Depois de muito tempo Os ovinhos de Totodile Nasceram E, mano do céu Eles são odamantes Vocês não tá ligado? Olha aqui Olha aqui Olha aqui, moleque Eles são muito fortes Eles são muito fortes, mano Eu acho que eu vou treinar Esse daqui O primeiro O primeiro vai ser o meu protegido Vai ser o meu melhorzinho Porque ele veio com esse P-Ataque 5 já Tá ligado? Eu não sei se quando a gente evolui Ele, o SP-Ataque também aumenta Ou é só usando os ataques Mas eu posso evoluir ele muito rápido Ele tá no level 1 Se liga Digamos que a gente Vai batalhar com esse Treinador level 60 Aqui com o nosso Raikou, né? Você tá ligado que o nosso Raikou Ele tem a habilidade especial De matar qualquer Coisa Que seja voador Entendeu? Porque ele é elétrico Então digamos que A gente batalha aqui Eu acho que sobe assim Uns níveis a mais Só que aí que tá O detalhe O nosso Raikou Tá equipado com o Lucky Egg Ou seja Todo XP que ele ganhar Vai dobrar Pra ele transferir o XP Pros outros personagens Eu vou ter que colocar o XP Sherry E nisso ele vai transferir Todos os 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 levels Pros outros Pokémon Que tem o XP Sherry E como o Takula aqui é Que drobra, né? Ele vai mandar o XP inteiro Pro Totodile E também pro Larvitar Que eu nem sei se por que Que eu tô evoluindo ele Mas eu vou evoluir ele Porque vai que Que é bom, né? Vai que eu tô errado Então eu vou evoluir ele Vamos lá então É, pra matar então Vamos dar um Thunderfeng Nesses atos aqui, ó Vamos dar um Thunderfeng Nesse bichão aqui, ó Esse bichão E já vamos pegar XP Pra caramba Nem sei quantos levels Que foi nisso Só sei que tá indo De um monte Eu tô clicando aqui, ó E o level tá subindo Pra caramba De todos os três Pokémon Então Meu Deus do céu Vai muito XP Pera, pera Não tá acabando Eita Eita Foi demais agora Tá Eu não vou colocar nenhum ataque Depois a gente vai no Eita Watergum Watergum Hydra Pump Jesus amado Ele já vem com os ataques Mozika O Totodile Tá no level 16 E tá com os ataques Mozika Meu Deus Vou deixar assim Depois a gente vai Depois a gente vai adequando Ele e tal Qualquer coisa Se for necessário A gente colocar uns ataques melhor A gente coloca lá No Move Tutor depois Não é melhor nem mexer agora Mais um Thunderfeng Então vamos evoluir aqui Mais uns levels Olha que beleza Olha isso Mais um Thunderfeng aqui Só no Articune aqui Pra ele ficar esperto E mais uns levels Nossa senhora Já tá indo um monte Já tá indo um monte Já tá indo um monte aqui, ó Deixa eu dar aqui Mais um Thunderfeng Ai filho da mãe Ai Thunderfeng Tranquilo Já evoluímos aqui Mais algum XP Eu acho que eu Devo estar no level 20 Nesse exato momento Sério mesmo O Totodile daqui a pouco Tá evoluindo aí, ó 23 Você é louco, mano Você é louco Muito rápido Muito rápido mesmo Muito rápido Vamos ver o nosso Totodile Vamos ver o nosso Totodile evoluindo Olha que beleza Totodile vai evoluir aí Eu acho que ele vai virar o Grow Eu não lembro o nome É Eu não lembro de nada, né Vocês já estão percebendo que eu Que eu sou um bosta Eu não lembro de nada Então vamos com calma Vamos esperar ele evoluir Ele vai ficar grandão e tal E não só ele que vai evoluir Eu acho que o Larvitar também vai evoluir Por que o Larvitar demorou um pouco mais? Ele virou o Croconal Eu não lembrava do nome Infelizmente Mas é Croconal E o outro também tá evoluindo Eita Por que que voltou o level? Tá no level 18 Bugou o negócio, gente Bugou o negócio Bugou tudo Foi tudo, ó Foi tanto o level evoluindo Que bugou foi tudo Voltei Bugou foi tudo, mano Olha, os dois evoluíram de uma vez só Deixa eu ver agora O SP ataque deles Nossa 25 e 41 É verdade Tá aumentando Só que eu acho que se a gente ficar batalhando Aumenta mais ainda, tá ligado? Mas vamos fazer Vamos mantendo assim por enquanto Vamos batalhando aqui Conseguindo o XP daqui Que é muito mais fácil E depois a gente vai batalhando com ele mesmo Entendeu? No treinador de fogo ali Eu não sei Porque o treinador de fogo Ele é muito fraco Entendeu? Então eu acho que não vai dar tanto XP assim Mas é bom a gente ir batalhando assim Ganhando XP de pouco em pouco Por que? Porque pra quem não sabe Uma das regras aqui do Pokémon Champions É você batalhar com seu Pokémon inicial E no caso meu Pokémon inicial É o Croconal Então eu Croconal não Feraligator, né? Que é o Totodile E depois ele vira Feraligator Então é muito bom a gente ter um Feraligator muito forte Porque daí a gente não vai passar tanto apura aí Com o Pokémon inicial E ele é um Pokémon inicial muito bom Porém tem todos esses problemas dele, né? Que é, por exemplo Eu não tô conseguindo matar o WoW Peraí, 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 peraí rapidinho Deixa eu tentar matar esse bichão Esse bichão aqui não tá querendo morrer Não tá querendo morrer Toma Toma, roou E é isso, gente Olha, a gente vai evoluindo Level 25 Desbugou o negócio Voltou do nada Do nada pro level 25 Mas, mano Eu vou ficar evoluindo aqui Evoluindo Eu vou tentar fazer algumas outras combinações Eu quero muito fazer um Dragonite perfeito Eu não sei se é possível Mas eu vou pesquisar pra ver como que faz o Ninho e tal Agora que eu já aprendi Eu vou fazer tudo sozinho aí Pelo menos eu consigo fazer todos os Pokémon que eu preciso Eu fiquei sabendo que não tem como fazer lendário, entendeu? Não tem como fazer lendário Porque lendário, ele não cruza Lendário é único, né? Então não tem como, por exemplo Criar um lendário Nem como um lendário fazer um ovo Então faz sentido Porque lendário é lendário, né? O nome próprio já diz Que ele é bem difícil de encontrar Mas é isso, galera A gente vai fazendo aí o nosso time de pouco em pouco Logo, logo estamos nas finais E aí vamos decidir quem é o melhor treinador Pokémon Talvez, né? Com muito treinamento, sorte e muita coragem Eu consiga vencer aí Mas é meio complicado Fazer o que é difícil Eu sou meio ruimzinho aqui no Pokémon Eu tô aprendendo muita coisa Mas eu sou meio ruimzinho ainda Gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou Quem quer mais Pokémon Champions Deixa o like aí pra nós Eu tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e... Fui!